A todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Então, Mauro, o que dá para a gente falar desse adversário de hoje, hein? São três derrotas consecutivas nos últimos jogos. A situação tá bem complicada, hein? É, Milton, a fase não é boa. O protesto é democrático, é válido, desde que não seja violento. As palavras não sejam violentas, que as pessoas não abusem nas redes sociais, enfim. Se respeite a situação, quase luto do time. No ladeiro abaixo mesmo. Mas é difícil, né? Tentar se virar. Como eu não tenho a menor ideia, parece que eles têm menos ideia, hein? E para quem não percebeu, a ação já começou. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. O Botafogo está bem demais no ataque. É o time que mais fez gol na temporada. Meteu a bola para frente. Rodrigão. O Botafogo dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que a... Chocou! Ele consegue afastar a bola na hora certa. É, galerinha, o negócio está agitado aí. Eu estava deixando os comentários para falar que a gente estava falando para caramba aí, ó. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Arriscou para a meta. Olha! Linda, hein? Vamos ver. Pô, aquele lado está a 12 pedidos, já nem como. Olha, aproveitou o Renato jogando, arriscou de longe, ó. Ia ser uma bolaça. Caraca, eu falei gol. Eu achei que ia ser gol, né? Caraca, eu achei que ia ser gol, né? Não encontrou, pô. O Ceará também com dificuldade, hein? Lá vem o time, subindo para o ataque. Lá vem ele pela direita. Caraca! Caraca Não tô conseguindo A defina deles estão fechando bem Estão dando brecha, mas não tô conseguindo completar Vai Saiu a bola Ah, mentira Susto, pensei que ele ia cabeçar pro gol Falei, ah, mentira que eu tirei o jogador Estava até o técnico e o massagista dentro da área Eles perderam o gol Caraca, esse é o mau golaço deles Pô, o meu goleiro tem uma potência no chute, né A bola foi parar lá do outro lado Aí Tá lá Era cheio Renata jogando Tá lá, pô Só um cortinho humilde Acabou Esperou a bola chegar e nada Tá uma bola sem jogar Só uma bola enviada pelo alto Mas a finalização aqui não foi legal Tá lá Então Já Todos os anos Ah, precisa disso? Não precisa não, cara Olha lá Ah, não é? Chegou bem de cabeça, mas errou o alvo Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria Por isso que ela não entrou Chegou bem, recuperou a bola Boa Renatinho, recebeu o passe Lançamento por entre a defesa Vem abatir Ah, 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 ah Deixou eu vim, deixou eu vim Aí, pô Tá boa, lindo Bateu, foi Caraca, tirou Dois em cima do Renatinho Isso aí O que foi? Cadê? Ah, tá Caraca, eles têm mão com isso, né? Cadê? Perdiu e não apareceu Caraca, já tinha tocado Acabou E vai, ó E vai, ó Agora vai ser porradaria Ah, é jogo rápido A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo Ó Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo Só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo Não está valendo mais nada Não está valendo mais nada O impendimento Putz, 3 Aí não É isso, cara Ele até deu um gritinho Nossa, eles se chocaram ali Renatinho Vai tentar chegar A linha de fundo E eles ligaram o contra-ataque Correu bem Se ele tivesse chegado no gol Seria um golaço Foi uma linda jogada Aí fica difícil O cara está sozinho no ataque Não tinha ninguém jogando Meteu um bico nela Lá para frente Ah, ele fez Diminuiu o demore Ah, demore, cara Deixei ele passar Furou a defesa Não A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol A melhor coisa que aconteceu Para eles foi esse gol Ainda tem jogo Ainda dá para empatar Vem o passe A posição é boa Abriu pela esquerda Tiago Laro Caraca, é o terceiro Tá tranquilo, tá tranquilo Ainda está no controle Imagina só se ele fura essa bola E come ambos que a ideia foi ótima Mas não chegou a lugar nem A intenção foi ótima Mas na prática Olha aí Muito bom Percei da comunicação A bola pegou efeito E aí E aí Conter o avanço do adversário Bola enfiada entre a marcação A metida de bola para frente Olha lá Caraca Técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É o Krandall Caraca Não estou conseguindo fazer mais nada Ia falar troca Também vou fazer uma troca Também meu filho Relaxa Ó Renatinho já deu Vamos trocar logo dois Chegou a hora da substituição Correta alteração O cara estava Fez o bordo De mais ele saiu Ricardinho Tem jogador em boa posição no ataque Ninguém segura Onde é que ele vai fazer? Não 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 Tentou um drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Ai Ninguém Falta? Sério? Então peraí Bola parada Vamos trocar mais um O Krandall 67 68 70 Tem que ser tudo O Góis era o zagueiro O Góis era o zagueiro Caraca Final automático A barrinha não saiu Caraca Caraca Tá bom Já fui Ganhamos o Flamengo Ganhou também Rapaz O Flamengo Tá na minha cola Mas tá bom O importante é que vencemos Matafogo e Serra Opa Próximo Minência Então é isso Gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Não deixe de inscrever no canal Ficar no sininho Próximo 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 Pronto Próximo Então é isso meus amigos Não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo e dar aquele like Aê E fui, aceitaram Comprei mais outra Aê Ah, isso aqui deve vir depois, Carlos e Moreno